Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos responder vocês aí do outro lado. Esses comentários que estão aqui embaixo aí. Na verdade, vamos subir para cima? Aí o pessoal está comentando. E muito que está sendo perguntado é sobre o menino João Batista de Souza. O Joãozinho, aquele menininho que aparece na maioria dos filmes do Mazarop. E hoje eu vou contar um pouquinho dele para vocês. Bom, para começar, o Joãozinho, o João Batista de Souza, seu nome de batismo, não era filho do Mazarop não, gente. Ele era irmão de criação. Por que? A dona Clara pegou ele e o Péricles Moreira para criar. Então, nem filho de criação do Mazarop não era. Mas Mazarop tinha um amor muito grande por ele. Pegou ele recém-nascido. Era filho de uma empregada doméstica. Naquela época estava com a situação meio ruim. E o Mazarop, junto com a dona Clara, pegou para criar. Tanto é que o próprio Maza fala isso em uma entrevista. Quantas pessoas você tem na sua família? A minha família, família mesmo, eu tenho minha mãe só, porque meu pai faleceu em 43, e dois meninos que ela criou. Menino, digo menino, mas são homens. Essa foto que vocês vão ver agora é de 1958. O Joãozinho bem pequenininho aí no colo do Maza, na manchete de um jornal que saiu na divulgação do filme Chofer de Praça. Maza faz chofer, jeca tatu e depois as aventuras de Pedro Malazarte. E é o primeiro filme que ele aparece contracenando com o Mazarop. Dá uma olhadinha aí, ó a fofura, menino. E o Joãozinho, assim como o Perkis, foi crescendo. Perkis nunca participou de nenhuma produção, apenas do filme Casinha Pequenina, onde fez o argumento do filme. E talvez seja por isso que o Mazarop gostava desse filme, porque foi o único que o Perkis participou da produção, né? E o Joãozinho, por sua vez, vai participando de vendedor de linguiça, Casinha Pequenina, menino danado, viu? Pegou até espingardo pro Tarcísio, merda. Além dos filmes, o João Batista de Souza participava também dos shows do Mazarop de circo. Uma curiosidade é essa daqui. Em 1964, no programa Silvio Santos, Mazarop, Argel Ferrari e Joãozinho Batista no programa do Silvio. Ai, que foto bacana! E a última produção que o Joãozinho aparece é o filme O Grande Xerife. Ele já tá moço, rapazão, já aí nos seus quase 20 anos. Depois disso, o Joãozinho não aparece em nenhuma produção mais. Existem duas versões. A primeira, que ele se casou com uma moça, contrário do Mazarop. O Mazarop não queria que ele se casasse. Mesmo assim, ele casou e saiu da casa do Mazo, se desligou da família. Bom, já na segunda versão, ela é um pouco mais triste. Dizem alguns artigos que, infelizmente, ele foi assassinado. Mas, até hoje, nenhuma dessas versões foram comprovadas. Bom, o que a gente sabe é que o Joãozinho sumiu, bem antes da morte do Mazarop, infelizmente. Mas, fica aqui a nossa homenagem a João Batista de Souza, o eterno Joãozinho, dos filmes de Mazarop. Olha, olha, o senhor precisa muito de mim e eu preciso muito do senhor. Não estou não, ele já é grande. Quando eu ficar três, vamos passear junto, vamos? Vamos sim, vamos. Eu estou correndo o mundo, menino. Posso cozinhar? Não, seu pai vai ficar preocupado. Eu não tenho pai? Não tenho pai, mas tem mãe, né? Eu não tenho nem mãe. Ué, você não tem pai, não tem mãe, nem bicicleta, você tem? Você aí que está assistindo o nosso vídeo em qualquer lugar do mundo, quer alguma notícia de Joãozinho? Comenta aqui embaixo. Ou então, você tem uma curiosidade sobre a história de Mazarop? Comenta aqui que nós vamos ter a maior alegria de responder vocês. Até mais, pessoal!